Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um dia do Data Engineers Conference. Vai rolar a semana toda o evento com muitas palestras, dois palestrantes por noite. Onde já tivemos ali a minha palestra sobre Data Warehouse Moderno, a palestra com a Inky Zeng da Databricks falando sobre ML Ops. E hoje teremos dois palestrantes. O Matheus Azevedo, que já está aqui no lobby esperando a gente, da Luxoft, vai falar sobre implementando Azure Data Factor CICD com GitHub e Azure Pipelines. Bem interessante aqui. Eu comentei um pouquinho a palestra de ontem que daria para fazer a configuração do GitHub. Então, essa parte é bem legal de CICD. Fiquem atentos aí. Vão convidando o pessoal, tá, galera? Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal para alcançar mais pessoas da comunidade. Isso é muito importante. Então, tem muito conteúdo aqui que a gente entrega para vocês. Conteúdo de qualidade para conseguir passar conhecimento, para conseguir apoiar as pessoas nas transições de carreira, de estudos, de projetos. Então, curtem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal para vocês conseguirem acessar as outras palestras. Beleza? Todas as outras palestras durante a semana também serão feitas ao vivo, neste mesmo canal aqui no YouTube. E, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês aqui o Matheus e ele já vai entrar aqui ao vivo com a gente. Boa noite, Matheus. Tudo bom? Boa noite, Carol. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Está acompanhando a gente. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigada por ter aceitado o meu convite aí. O Matheus, eu já trabalhei com ele no Banco Itaú, aqui no Brasil. Hoje ele trabalha na Nuxoft na Polônia, né? Varsóvia, né, Matheus? Isso, exatamente. Varsóvia. Gente, chique é outra coisa, né? Um pouco de frio aqui, passando um pouco de frio. Agora são que horas aí, mais ou menos? São 11 horas agora. 11 horas, né? 4 horas de diferença. 4 horas para frente. Legal. Bom, Matheus, fica à vontade. Já vou colocar a sua tela aqui para você utilizar. Gente, fique à vontade. Eu vou ficar por aqui, tá? Eu vou ficar no chat. Vão colocando seus comentários, suas dúvidas, que eu vou moderando aqui e apoiando você. Tá, Matheus? Eu vou sair aqui do vídeo para você palestrar, mas eu estou aqui no background. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar, tá bom? Tranquilo. Obrigado, Carol. Boa palestra, viu? Obrigada. Valeu. Bom, galera, boa noite aí, novamente. Hoje a gente vai falar sobre como implementar, né, o CICD no Azure Data Factory. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Data Factory, sobre o que é um pipeline de dados e também aí com essa, mais com essa pegada DevOps, essa mentalidade mais DevOps. Espero que seja bem produtivo aí para todo mundo, tá? Bom, antes de adentrar no tema, né, e falar mais aprofundado sobre o que a gente vai falar aqui, é um pouquinho sobre mim. Eu sou engenheiro de dados, né, como a Carol apresentou, trabalho aqui atualmente na Polônia. Eu comecei minha carreira como DBA, SQL Server, e no meu tempo livre eu gosto de tocar guitarra também, né, a gente precisa ter um hobby aí para esparecer. Vocês podem me encontrar aí nas minhas redes sociais, tanto no LinkedIn, é super fácil me achar, quanto no GitHub, que inclusive utilizaremos aqui o GitHub nessa nossa apresentação, tá? É legal. Só para a gente introduzir a nossa agenda, eu vou começar falando sobre Data Factory, sobre os seus principais componentes, fazer uma linha mais introdutória e um pouco mais de conceitos sobre o Data Factory. Aí a gente vai partir para uma outra ferramenta do mundo do Azure, a gente vai falar sobre o Azure DevOps e os releases pipelines. Entraremos aí um pouco mais no conceito de um pipeline, aí já mais do ponto de vista de DevOps, não especificamente um pipeline de dados. Então a gente vai aprender bastante, vai ouvir bastante essa palavra, tá? Continuando, a gente vai falar sobre o Azure Boards, que também é uma outra ferramenta dentro da suite do Azure DevOps. Vamos falar sobre o GitHub, né, bem brevemente, porque acho que todo mundo conhece muito bem. Como integrar o Azure Boards com o GitHub. E por fim, aí vamos juntar todos os pontos, falando sobre a implementação de CISD dentro do Data Factory, demonstrando isso no mundo real, na prática, tá? Legal. Bom, começando então pelo Data Factory, tá? E os seus principais componentes. O que é o Data Factory, então? O Data Factory é uma ferramenta de ETL, de ELT, de ELTL. É uma ferramenta de ingestão e de transformação de dados, né? Em escala, que você consegue utilizar aí na cloud, especificamente aí no Azure. Ele é bastante intuitivo, tá? Você, a facilidade de você começar a navegar e começar a aprender é super rápido, né? Ele é web-based, então você consulta, você faz todo o seu desenvolvimento a partir do seu navegador. Então, você não precisa instalar nenhum cliente na sua máquina. Você não precisa configurar nenhum conector na sua máquina. Tudo que você precisa fazer, você vai fazer diretamente aí com acesso à internet, com acesso ao Azure, a sua conta do Azure, você vai desenvolver. Então, ela é uma entrada para o desenvolvedor de ETL, a entrada aí para desenvolvedores mais tradicionais, que estão acostumados com ferramentas aí on-premise, que dependem de server, é super facilitada. Outro grande benefício do Data Factory, outro grande ponto positivo, é que você consegue fazer lift and shift dos seus pacotes de SSS, né? Então, se você pensa aí, você tem uma organização que se desenvolve há décadas em SSS, você tem um parque grande, você pode ter centenas, até milhares de pacotes, dependendo da sua organização, e você quer aproveitar tanto o conhecimento do seu time, que já é um conhecimento mais forte dentro do SSS, quanto o modelo de Pay as Go, que a Cloud te fornece. Então, você pode sim fazer essa migração, fazer esse lift and shift aí dos seus pacotes direto para o Azure, permitindo que você descomissione, que você deixe de provisionar servidores on-premises para processar esses pacotes, e a gente, lógico, vai precisar de uma integration runtime específica para isso, e a gente vai entrar um pouquinho nesses pontos logo, logo, tá? Então, aí, falando agora, sim, mais especificamente dos componentes que a gente tem de Data Factory, né, é muito importante a gente conhecer melhor essa nomenclatura, esse padrão que a gente tem dentro do Azure, porque são nomes bem específicos, né, dessa ferramenta, e a gente vai, quando a gente vai desenvolver nossos pipelines, a gente vai acabar, assim, precisando saber desses temas, precisando saber desses nomes, até porque, quando a gente vai procurar documentação, quando a gente vai trocar ideia, a gente precisa estar um pouquinho mais na ponta da língua aqui, que esses termos significam, tá? Mas é super intuitivo, né, o pipeline aqui é muito em vista nessa, desse, dessa questão de pipeline de dados, né, então a gente tem aí, o pipeline é onde você vai criar suas atividades, você vai pegar o dado de uma, de uma origem, de um repositório de dados, né, de um data source e fazer esse, carregar esse, esse dado para um outro ambiente, colocar alguma atividade aí de transformação, de manipulação de dados, né, e como eu falei, dentro do seu pipeline, você vai ter essas atividades encadeadas, essas atividades alincadas através de alguma constrante, né, você pode querer que uma atividade execute, após uma outra atividade tenha completado com sucesso ou com falha, né, e isso aí você determina um control flow dentro desse pipeline, ou seja, um fluxo aí de controle de como que você quer que as suas atividades executem. É lógico, né, quando a gente está falando aqui de pipelines de data factor, a gente está falando de pipelines de dados, e esses dados, né, eles estão em algumas origens, e eles são abstraídos em dataset, né, então o dataset aqui, para a gente, é a abstração desse dado, a gente vai ter um dataset que representa uma tabela num banco de dados, ou um dataset que pode representar uma folder dentro do seu data lake, e assim por diante. Mais ainda, esses datasets são suportados por LinkedIn Service. O LinkedIn Service, aqui, a gente pode enxergar ele, a gente pode ter essa, ter na nossa cabeça, que é uma connection string, é uma conexão que você vai fazer com o data source, né, então vai ser, de fato, a linha de comando, né, para eu assim dizer, que vai fazer, que vai garantir que o seu ambiente, o seu recurso de Azure Data Factory tenha acesso ao seu repositório de dados, né. Esse é o principal funcionalidade que a gente enxerga aí dentro do LinkedIn Service. A gente pode também ter LinkedIn Service, né, para recursos computacionais, ou seja, você pode ter um LinkedIn Service que vai se conectar com um cluster de Databricks, ou com um cluster do ADD Insight, né, para fazer processamento massivo de dados, né. Mas a gente enxerga, de modo geral, de modo geral, a gente enxerga um LinkedIn Service como uma connection string, como uma forma de estabelecer uma conexão do seu Data Factory com o seu recurso de dados, com o seu repositório de dados, ou com o seu recurso computacional. Falando mais ainda, né, de recurso computacional, toda essa infraestrutura do Data Factory, ele precisa também ter uma camada computacional aí para fazer a chamada dessas atividades, né, de dados, ou para poder fazer o dispatch dessas atividades, né. E essa camada computacional que o Data Factory confia, né, que ele se baseia, são as Integration Runtimes. Então, a gente tem as Integration Runtimes, a gente pode ter três tipos diferentes de Integration Runtimes. Uma Integration Runtime de Azure, onde você vai conseguir fazer movimentações, né, fazer integração de dados em ambientes na sua cloud, né. Você pode ter uma Integration Runtime self-hosted, onde você vai ter aí, mais especificamente, a possibilidade de integrar os seus dados com o seu ambiente on-premises, com uma rede privada, conectar nos seus databases que estão dentro do seu data center, né. Lógico que você vai acabar gerando um overhead de administração, porque você vai ter que fazer algumas configurações a mais, manter uma infraestrutura a mais, né. E a gente tem, como eu falei, né, a gente tem os pacotes SSS que a gente consegue alavancar aí na cloud, a gente consegue fazer esse lift and shift, e esses pacotes SSS requerem uma Integration Runtime específica de SSS, né. Então, a gente tem esses três tipos de Integration Runtimes aí disponíveis pra gente. Bom, pra finalizar essa parte dos componentes, né, acho que existem outros termos que é legal, conforme a gente vai aprendendo mais, conforme a gente vai manipulando mais a ferramenta, a gente vai encontrando também novos termos. Mas só pra finalizar, a gente tem também as triggers, né, que são o que de fato faz com que os nossos pipelines sejam executados, chamando aí todas as atividades, né, que estão desenvolvidas dentro desse pipeline, né. A gente tem alguns tipos de triggers, sendo que a mais comum, com certeza, é Scheduling Trigger, onde você vai agendar um horário específico, uma data específica, que você quer a execução dos seus pipelines, mas você também pode ter triggers de evento, que vai ficar monitorando se tem algum arquivo que caiu numa história de account específica, e Thumbling Triggers também, que tem um conceito aí mais próximo do Scheduling Trigger. Legal. Vamos seguir aqui, então, na nossa apresentação, né, e aí só pra gente fechar a parte de Data Factory, tem o Data Flow dentro do Data Factory, né, que é uma... já não é mais tão novo assim, já tem algum tempo que ele foi introduzido no produto, né, e aí também é legal a gente falar que o time de desenvolvimento do Data Factory tá sempre trazendo novidades, sempre trazendo melhorias, então, recorrentemente, você vai ver algum anúncio de que alguma feature nova foi estabelecida, ou que um novo tipo de conector foi criado, tá. E o Map in Data Flow é um desses caras, ele é um... é uma parte, uma seção ali dentro do Data Factory, que você consegue desenvolver massivamente dados, né, você consegue aí alavancar o poder do Spark, que ele é só que um Spark totalmente gerenciado, você não tem que fazer nenhuma interação de infraestrutura em si, e o melhor de tudo, né, especialmente para os desenvolvedores de ETL mais tradicionais, que estão acostumados aí com com o drag and drop, que aí existe há muitos anos, né, você consegue desenvolver em Spark sem precisar codar, sem precisar desenvolver código em Spark SQL, ou em Spark, ou em PySpark, ou em Scala, né, então é uma... é uma vantagem, sim, você pode absorver e... e tratar, e trazer mais engenheiros de dados aí para o seu time, é que tenha... já venha de um... de uma mentalidade mais ETL, mais tradicional. É lógico que você continua precisando saber sobre conceito de dados, precisa saber aí sobre modelagem dimensional, isso não... não tira, né, não te exime disso, mas você... você... você acaba gerando uma maior facilidade, uma maior rapidez de uma construção de um time de dados, né, de ingestão de dados, de transformação de dados. Legal. É... bom, fechamos aqui a parte de Data Factory, essa parte introdutória do Data Factory, né, tendo em vista que a nossa apresentação aqui tem um foco mais em... em falar como que a gente implanta CISD, né, no Data Factory, não especificamente como desenvolver dentro do Data Factory, vamos falar sobre a outra ferramenta, é... muito útil aqui para a gente, né, que vai ser o Azure DevOps, e mais especificamente a parte de Release Pipelines aqui, né. Ah... legal. Antes do... de entrar aí no Azure DevOps mais especificamente, mais a fundo, vamos falar um pouco sobre a definição de DevOps aí, que a própria Microsoft traz para a gente. É... DevOps é a união de pessoas, processos, tecnologia, para garantir que a gente consiga entregar valor, né, entregar a software funcionando de qualidade continuamente para os nossos usuários, né. Então, o DevOps não é uma tecnologia apenas, não é apenas uma... não é uma área apenas dentro da sua organização, e não é apenas uma cultura, é tudo isso junto, né, é tudo isso unificado, é... garantindo que na ponta que o seu usuário final vai ter acesso ao... a software de qualidade, né, a produtos de qualidade. E o Azure DevOps é a suite de ferramentas, né, é uma plataforma da Microsoft, que ajuda você, o seu time, o seu projeto, a entregar DevOps, a adotar essa metodologia, a adotar esse... esse espírito de DevOps, né, por isso assim dizer. Então, ele é... ele não é apenas uma ferramenta, mas ele é uma suite de ferramentas, né, ele tem diversas funcionalidades ali dentro, que te ajudam em diversas etapas do processo DevOps, tá. É... e uma delas é o Release Pipelines, né, o Release Pipelines, dentro aí da seção do Azure Pipelines, ele garante que o seu time consiga, de maneira contínua, né, num fluxo contínuo, criar esteiras de entrega de software, né, de entrega de... de artefatos, né, desde o desenvolvimento até os ambientes de... de QA, de teste, de simulação, de produção. Então, você pode configurar isso da maneira que for mais conveniente para a sua organização, é... respeitando aí os seus... a sua governança de TIC que você, por ventura, pode ter dentro da sua organização, mas garantindo um processo mais automatizado, garantindo testes, né, integrados dentro da ferramenta. Assim, você evita processo... muito processo manual, especialmente nas etapas mais iniciais, aí, de teste, e você garante que você consiga ter o maior tracking, maior a capacidade de rastrear a qualquer etapa aí, desde o build, desde a integração do seu software, tá. Então, você garante que o que você desenvolveu, os artefatos que foram gerados aí em desenvolvimento, serão os mesmos que serão carregados nos estágios, nos ambientes posteriores, né, nos ambientes acima. Legal? É... aprofundando um pouquinho mais aqui no conceito de Pipelines DevOps, e aí é aqui que a gente tem que fazer uma certa distinção, né, do que a gente tava falando de Pipelines no Data Factory, porque no Pipeline... que Pipeline no Data Factory é um Pipeline de dados. Você tá aqui tirando dados de um ambiente... de um repositório, de um ambiente aí transacional e levando para um ambiente analítico, né, por exemplo. Num Pipeline de DevOps, você tá fazendo um fluxo, né, contínuo, mas de entrega de software. Você tá tirando os seus artefatos que foram desenvolvidos aí num ambiente de desenvolvimento, num ambiente mais controlado, e levando ele, né, de maneira incremental, agregando valor em diferentes estágios, né. Então, essa é a distinção que a gente tem que fazer aqui, tá. São... são... o termo tem a mesma origem, né, que você tá fazendo uma esteira aí, contínua, mas são coisas distintas, tá, e a gente vai tratar dos dois aqui. É... legal. Então, só pra fechar aí, a gente tem alguns termos, né, fundamentais que é legal também a gente saber quando a gente tá falando de Azure Pipelines, até porque quando a gente... são mais específicos aqui do Azure Pipelines em si, então vamos tratar ele um pouquinho aqui, porque a gente vai acabar trombando com eles durante a nossa demonstração, né. A gente tem o agente, que basicamente o agente são instaláveis, né, são softwares, são pedaços de software, que vai fazer algum job, fazer alguma ação, pra garantir que o seu Pipeline vai funcionar, né, que vai entregar o que... que ele tá se propondo a fazer. Os artefatos, ele é o que você quer levar de um ambiente pra outro, né, ele pode ser pacotes de LL, pode ser ARM templates, que é o que a gente vai tratar aqui, né, ele pode ser alguma... algum EXE específico que você quer levar do seu ambiente de dev pra outros ambientes. Aí, continuous integration, continuous delivery, que são termos que a gente vê bastante, né, e bastante sendo utilizados em conjunto. A gente tem aí no continuous integration a integração do seu... da sua build, dos seus testes, né, garantindo que o seu time de desenvolvimento consiga entregar as softwares que são testados com maior qualidade. E o continuous delivery é fazer essa entrega, né, de maneira incremental nesses diferentes ambientes que a gente já mencionou aqui. O deployment target é o... o destino que você quer levar os seus artefatos. Então, basicamente, aqui, quando a gente for ver no DataFact, a gente quer levar esse deployment target, vai acabar sendo um resource group, mas ele poderia ser um servidor também, que você quer fazer um... algum deploy específico nele. O pipeline é essa cadeia, né, de atividades linkadas, é... é toda essa construção desse fluxo que você vai montar. A release, aqui, do ponto de vista de Azure Pipelines, é uma execução de um pipeline, né, então ele é uma... é a criação de um... é você fazer um trigger desse pipeline através de alguma feature nova que foi implementada, ou da resolução de algum bug, né, então você acaba gerando uma release nova, e essa release nova vai acabar promovendo os seus artefatos para os estágios que você definiu dentro do seu pipeline, tá? Então, estágios são um conjunto de atividades, né, um conjunto de tasks que você tem dentro do seu pipeline. Legal. Muita... muito termo, eu sei que é... é muita coisa, assim, para a gente pegar, mas conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai acabar tocando em cada um desses pontos, desses... desses conceitos. Legal. Agora, falando brevemente, né, sobre outra sessão do Azure Pipeline, do Azure DevOps, que é o Azure Boards. O Azure Boards... é... geralmente, quando a gente começa a trabalhar com o Azure DevOps, a gente começa com o Azure Boards, né, porque ele é o cara que ajuda a gente a gerenciar os nossos projetos de desenvolvimento. Então, a gente tem aí... uma... uma suite de funcionalidades muito rica que garante que a gente consiga gerenciar um projeto ágil, seja no modelo Caban, no modelo Scrum, e a gente consegue criar sprints, fazer planning, criar discussão, e a gente consegue, de fato, monitorar como que o nosso time está produzindo, o nosso cycle time, todas as métricas ágiles necessárias, né. Então, ele é bem bacana, assim, para gerenciamento de software, e... e nos fornece um... uma gama muito rica aí para a gente conseguir fazer o gerenciamento do time, fazer a alocação de... de task, né, de trabalho aí para os nossos desenvolvedores. Falando do GitHub super rápido, né, porque o GitHub aí... todo mundo deve ter uma conta do GitHub, ele é o principal software de controle de versão, né. Ele é imbatível quando a gente falar em colaboração e quantidade de integração que a gente consegue construir dentro dele com ferramentas de CI e CD, né. E não seria diferente com o Azure Pipelines. O Azure Pipelines tem... e o próprio Azure Data Facts tem uma integração muito boa com o GitHub, tá. e que fornece uma... uma possibilidade de colaboração muito legal também. E aí, um último ponto para mencionar essa parte de colaboração é a integração que a gente consegue fazer com o Azure Boards mais o GitHub. Através, né, de uma integração, a gente consegue controlar a cada commit, cada pull request, a gente consegue monitorar isso dentro de uma issue, dentro de uma user story, dentro de uma task. Então, você consegue ver bem no detalhe, bem de uma maneira bem granular o que o seu time de desenvolvimento está entregando e linkar isso e associar isso com o seu gerenciamento, né, com a sua ferramenta de gerenciamento de projeto. Isso é muito bacana, né, para gerar todo esse tracking aí do trabalho do seu time, tá. E, inclusive, você consegue gerar automações do seu gerenciamento. Então, você consegue, a partir de tags e de termos-chave, você consegue até encerrar a sua atividade, a sua task, a sua user story de maneira completamente automática, né, com essa integração. Legal. Mas, agora, vamos para a cereja do bolo aqui, né, vamos para, de fato, o tema dessa apresentação, que é o CICD com Data Factory. As ferramentas que a gente tratou até aqui, tanto o Azure DevOps quanto o GitHub. Legal. Então, quando a gente fala em CICD de um contexto de Azure Data Factory, basicamente, o que a gente está falando é da promoção de ARM templates do ambiente de desenvolvimento para os demais ambientes, tá. Então, a gente quer pegar esses ARM templates dos recursos que a gente criou dentro do Data Factory, dos objetos que a gente criou dentro do Data Factory e promovê-lo para ambientes superiores, né, para QA, para homologação, para produção, tá. Então, é isso que a gente trata. E o Data Factory já tem uma integração muito legal com o GitHub, né, então você tem todo esse gerenciamento do seu controle de versão de uma maneira muito facilitada para você a partir do momento que você configura a integração com o GitHub aqui, tá. Então, ele acaba sendo bem bacana nessa parte. Então, o que a gente vai ter, tá. E o que eu vou demonstrar aqui nessa apresentação. A gente vai ter um resource group de desenvolvimento, né, e um resource group de produção. Poderiam ser subscrições diferentes, né, subscriptions diferentes, mas muitos casos também você tem na mesma subscription, separado por resource groups, né, seus ambientes. Então, a gente pode ter em resource group de desenvolvimento um Data Factory de desenvolvimento e alguns outros serviços, como provavelmente o QVOLT, para você parametrizar suas connection strings, suas senhas. Você vai ter aí os seus bancos de dados, as suas storage accounts, as suas virtual machines. E você quer fazer apenas o deploy, nesse caso aqui, e o controle de versão do seu Data Factory. Você não quer alterar nada fora disso. Você não quer alterar os seus bancos de dados, as suas VMs, né. Legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar a integração aqui do GitHub com esse Data Factory de desenvolvimento. A gente vai criar um... A gente vai criar um Azure Release Pipelines que vai monitorar o seu repositório do GitHub, vai avaliar se houve alterações aí que gerem uma trigger, e caso haja, a gente vai fazer o deploy automático aí para a produção, tá? Então, a gente vai ter um ambiente equalizado entre desenvolvimento e produção. Aí, o que é importante a gente ter em mente, tá? O que é importante a gente ter é como adotar aí como padrão. É a gente sempre padronizar os nomes dos nossos segredos, os nomes das nossas connections strings entre os ambientes, e sempre incluir, né, da maneira mais segura possível, e melhor possível, as nossas connections strings em Azure Key Vault. Então, isso é muito importante para que o seu pipeline não falhe ou para que ele não referencie um recurso que ele não consegue enxergar, né? Porque está em produção, ele não vai... Você não vai querer enxergar aqui os recursos de desenvolvimento. Mas, vamos ver isso na prática, tá? Legal. Então, o que eu quero mostrar aqui, galera, é... Aqui na minha... Dentro da minha conta do Azure, eu tenho dois resource groups. Eu tenho o meu resource group de desenvolvimento, que tem um data factory de desenvolvimento, e eu tenho um resource group de produção, que tem um data factory de produção. Poderiam ter outros recursos aqui, e esses recursos não seriam alterados conforme a gente for fazer o nosso release pipeline, tá? Mas, eu criei só esses dois caras aqui, só para facilitar aí o entendimento e a organização do ambiente. Então, eu já abri aqui o nosso Azure Data Factory Studio, tá? Já estou conectado. Tanto no de desenvolvimento, quanto no de produção. Legal. Não tenho nada desenvolvido nesses caras, não tenho nenhum pipeline ainda criado, nenhum dataset criado, nenhum link de service configurado, tá? E o GitHub também não está configurado. Nem no desenvolvimento, nem em produção. Se a gente vier aqui na home do Data Factory, do Data Factory Studio, a gente vai até ver que ele recomenda a gente, ou ele gera essa dica aqui para a gente configurar o Git para controlar a versão e facilitar a colaboração e tracking do código que a gente desenvolve. Mas, vamos pensar que eu fiz esse deploy, eu provisionei esse serviço aqui do Data Factory, sem o Git, e eu comecei a desenvolver sem o Git. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um novo pipeline, um pipeline super simples, com uma tarefa de wait, só para não ter dor de cabeça de configurar a língua de service nem nada. E, e o que acontece? Bom, se eu quiser sair aqui, eu vou precisar publicar, porque essas alterações não vão ser salvas. uma vez que eu não estou controlando isso com o GitHub, ou com o Git, com o Azure DevOps Git, eu não consigo salvar nada, eu preciso publicar isso daqui no meu serviço do Data Factory. Então, vamos pensar aqui que eu não coloquei o nome dessa pesca aqui. Mas, só que eu quero deixar assim, então, se eu tentar publicar, ele já vai mostrar que tem um erro, então, eu não consigo publicar, então, eu preciso voltar aqui e colocar o nome novamente. aí eu posso publicar a minha task. Pipeline super simples aqui, só para demonstrar como fazer. Legal. Agora, eu comecei a trabalhar com o time, comecei a trabalhar de uma maneira mais colaborativa e eu quero ter esse controle de versão, fundamental para os meus desenvolvimentos e só com o controle de versão que eu consigo criar os Azure Release Pipelines. Então, eu vou vir aqui no meu Manage e vou configurar o meu GitHub com o meu Data Factory. Eu vou selecionar o GitHub, eu vou colocar a minha conta do GitHub e eu vou escolher um repositório que é um repositório que eu já usei, então, eu já tenho alguns pipelines desenvolvidos dentro desse meu repositório, mas eu quero trazer ele, eu tinha ele num Data Factory antigo e eu quero reaproveitar esses pipelines que eu já tinha nesse meu Data Factory. Vou escolher a branch de colaboração, que é aquela branch na qual eu consigo publicar os meus pipelines, então, apenas a partir da branch de colaboração eu consigo publicar os meus pipelines. Aqui eu vou escolher a main, padrão. A publish branch, eu posso escolher um nome diferente aqui também, mas essa publish branch é a que vai receber os ARM templates que o Data Factory vai gerar toda vez que eu publicar os meus pipelines. Então, cada modificação que gere uma alteração dos seus objetos, dos seus recursos no Data Factory, novos ARM templates serão criados aqui, serão editados aqui e gerados nessa publish branch. Então, vou deixar com o nome default mesmo e vou importar os recursos existentes, que é aquele pipeline super simples que eu criei direto na minha branch de colaboração. aqui, então, legal. Ele está configurando, ele está até falando que eu estou tentando importar repositório, recursos, novo código aqui em um Apple que já existe. Normalmente, você não iria configurar em um Apple que já existe, você provavelmente criaria um Apple novo para cada serviço novo que você cria, mas aqui eu quero aproveitar os pipelines que eu já tinha. Então, se eu venho aqui, eu consigo ver os pipelines que eu já tinha no meu Apple. Então, eu tenho super simples pipelines que eu fiz aqui só para motivos de demonstração. Então, legal. Está tudo aberto aqui. mas ainda, o que acontece? Eu não tenho nada na minha produção. Lógico, eu não configurei nenhum release pipeline, então, eu não vou ter nada ainda em produção. Então, o que eu preciso fazer agora para gerar esse CISD pipeline, esse pipeline de CISD? Eu preciso criar um release pipeline. Vou vir aqui, vou criar uma nova release. legal. Vou gerar como empty job. Vou colocar aqui prod, que é o destino que ele vai ser. Vou configurar o meu artefato, que vai ser aquele meu GitHub do Data Factory. Vou configurar aqui a minha meu Apple. A default branch, aí que está, eu preciso colocar, especificar a default branch que vai estar os ARM templates, então, é a branch de publicação, que está com o nome padrão de ADF publish. vou escolher a última versão do código que está nessa default branch e o resto eu posso deixar como default mesmo. Legal. Para configurar o meu estágio de produção, eu poderia ter diversos estágios aqui, e é normal você ter mais do que dev e prod, mas aqui nesse caso, para manter tudo mais simples, eu deixei só um estágio. Eu vou configurar a minha task dentro do agente, como eu falei na minha apresentação, quando a gente faz CIC de Data Factory, basicamente o que a gente está fazendo é a promoção de ARM templates. Então, vamos escolher a tarefa de deploy de ARM template. Vou selecionar esse cara e vou configurar a task aqui. A gente tem que ter uma 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 service connection já criada, escolhi a minha subscription aqui, e o meu resource grupo que vai ser o de produção. Eu tenho que escolher a location que está o meu recurso, que é o use to us. E aí, aqui eu vou escolher o meu ARM template que está configurado dentro do meu GitHub. Então, eu vou navegar até a pastinha que está no ARM template, que eu acredito que seja esse daqui. e está aqui. O template parameters também está na mesma pasta. Eu consigo localizá-lo também. E aqui no overhead template parameters, a gente vai alterar alguns parâmetros. claro, quando você tem um data factor de verdade, um desenvolvimento de verdade, você vai ter diversos parâmetros aqui, muito mais devido ao fato de que você vai ter algumas connections strings e você vai precisar alterar esses parâmetros. Ele, como padrão, vem o nome de dev. Então, você vai colocar o nome do seu data factor de produção aqui e alterar os parâmetros para os valores de produção também, caso você tivesse outros, que é o comum de ter. E outro ponto que é bem interessante e que a gente consegue notar é que em nenhum momento eu preciso abrir, eu estou precisando abrir o meu arquivo JSON, que são os arquivos de parâmetros e o template. Ou seja, o time de desenvolvimento do data factor já fez um trabalho muito legal, padronizando e customizando esses ARM templates aqui para a gente, para facilitar o nosso desenvolvimento do nosso release pipeline. Então, legal, praticamente tudo pronto. Só uma observação que eu gosto de fazer, é o deployment mode aqui você sempre deixa como incremental, e ele até manda uma mensagem bem interessante, um warning bem interessante, que se você colocar como complete, você vai acabar deployando apenas os recursos que estão dentro desse ARM template. então caso você tivesse outros recursos no seu resource group que não estão nesse ARM template, que é muito comum, você vai acabar deletando os mesmos, então tome cuidado com isso, deixa ele como incremental aqui para você não interferir em nenhum outro recurso que não seja o seu data factor em si. Vou só mudar o meu nome, o nome aqui para adf-deck, vou salvar aqui na pasta raiz mesmo, e está pronto o nosso pipeline. O único ponto que é legal mencionar aqui também, que a gente pode fazer, é que a gente consegue criar gates de qualidade, a gente consegue colocar aprovadores aqui, a gente consegue colocar algumas triggers, um schedule específico, e muitas outras questões bem interessantes, mas para esse caso aqui, eu vou deixar ele sem nenhum aprovador, sem nada configurado, nenhum time gate, nenhum quality gate, e eu quero configurar o continuous deployment trigger, ou seja, a cada alteração que eu tiver no meu ambiente de desenvolvimento, ou seja, a cada vez que eu publicar, eu quero que isso de maneira automática, promova os meus objetos de data factory para produção, então eu vou habilitar continuous deployment trigger, e vou criar o filtro para monitorar apenas a minha branch de publicação, é óbvio, eu não quero que a minha branch de colaboração gere nenhuma trigger aqui do meu release pipeline, porque a minha branch de colaboração vai ser onde eu vou receber os pull requests para entregar o que o meu time está desenvolvendo, então eu quero que apenas a branch de publicação gere triggers, até porque para evitar qualquer tipo de erro de deploy aqui, agora sim a gente tem tudo pronto, então habilitei aqui, mas é claro, como eu configurei o git após ter desenvolvido qualquer coisa aqui no meu data factory, não vou gerar nenhuma trigger, não vou gerar nenhuma release nova, porque eu não estou gerando nenhum fato novo para que seja uma release que tenha motivo para executar, então olhando ele aqui, eu vejo que não tem nenhuma release criada, o que eu poderia fazer nesse momento, eu poderia criar uma release manual aqui, para já fazer a promoção desses meus recursos para o meu data factory de produção, como a gente vê até então, não tem nada nele, mas o que eu quero fazer é demonstrar o poder do continuous deployment, o poder do continuous deployment aqui dentro do data factory com o release pipelines e com o GitHub, então o que eu vou fazer de uma maneira super simples, eu vou só alterar o nome da minha activity aqui para gerar e depois publicar, para gerar um ARM template novo, para gerar alterações no ARM template que façam que a trigger seja chamada, então eu vou chamar wait demo, legal, e primeiro, lógico, se eu estivesse trabalhando em time, eu não faria nenhuma manipulação direta na main, eu criaria aqui uma branch, uma nova branch, faria a alteração lá, e depois que estivesse tudo pronto, eu criaria um pull request aqui no git e pediria aprovação, mas não estou trabalhando assim, então estou desenvolvendo na branch aqui mesmo, e aí é legal a gente notar isso aqui, que a gente consegue de fato manipular todo o nosso git dentro do data fetch, sem precisar ficar, sem precisar do recurso de linha de comando ou do próprio GitHub, então legal, vou salvar aqui a minha alteração, salvando, eu vou gerar apenas modificação na branch main, não vou gerar nenhuma modificação na branch de publicação, mas agora eu quero publicar, então vou publicar, e o que a gente vai ver, eu espero, ele está vendo que tem alguma coisa foi editada dentro desse pipeline aqui, o pipeline 1, que eu acabei de que eu tinha criado anteriormente, e o que vai ver é que ele vai publicar aqui para o serviço do Data Factory, e ele vai gerar arm templates, não sei esperar, gerando os arm templates no git, gerando os arm templates no git, ele está gerando uma modificação na branch ADF publish, e isso deve gerar um release pipeline, e já gerou, então a gente já consegue ver aqui que um novo release foi criado dentro do nosso release pipeline, a gente está vendo que tem algumas tasks aqui tele-executando, provavelmente isso aqui vai ser super rápido, porque é um desenvolvimento super simples, a gente consegue acompanhar as logs aqui do nosso Azure DevOps, então a gente vai ver que os arm templates estão sendo, vai ser gerado, vai ser manipulado aqui dentro do nosso agente, e em breve a gente vai ver que tudo aconteceu com sucesso, então a gente pode ver que, a gente pode continuar vendo as logs aqui, a gente pode acompanhar as logs de uma maneira mais no detalhe, e a gente pode vir aqui no nosso serviço de produção, dar um refresh e a gente vê que os nossos pipelines foram promovidos do nosso ambiente de dev para o nosso ambiente de produção, então está tudo conforme a gente desenvolveu, e eu não precisei fazer nenhuma alteração manual aqui em prod, eu simplesmente chamei, fiz as minhas alterações de desenvolvimento, chamei o meu pipeline, é um pipeline simples, bem simples aqui, e fiz essa promoção, aí novamente, só reforçando, poderia ter colocado janelas de mudança, colocar aprovadores para avaliar as alterações que foram feitas, mas a ideia e o princípio é bem esse aí, tá galera? E aí, só esse ponto, você configura o seu GitHub em desenvolvimento, e em produção você deixa ele sim configurar o GitHub, e você não vai fazer nenhum desenvolvimento aqui, você não vai fazer nenhuma interação manual, a ideia é que você não precise tocar nesse ambiente aqui de proteção. Bom, acho que é basicamente isso que eu queria mostrar, tá? Acabou até sendo mais curto aqui, né? Mas é bem isso mesmo, eu deixo aberto aí para dúvidas, para que se tiver alguma pergunta no chat aí, Carol. Opa, voltei aqui, Matheus. Muito bom uma palestra, Matheus? Bastante coisa interessante aí, já com demonstração, né? Isso aqui é importante, já mostrando, funcionando na prática, né? Que a gente usa no dia a dia. Cara, por enquanto não tem nenhuma pergunta, só o pessoal aqui dando boa noite. Legal. Mas eu acho que ficou bem explicativo mesmo, e pelo menos por enquanto não tem nenhuma pergunta. não, legal. Bom, era basicamente isso mesmo, eu queria mais mostrar aí como que a gente implementa o CI-CD Pipeline, o que a gente pode abordar até um pouquinho mais, expandir aqui, como você consegue também, né, criar mais estágios, criar mais outros ambientes, né? Tem uma pergunta aqui, Matheus, deixa eu colocar aqui rapidinho. Manda aí. Paulo Ribeiro perguntou, pode usar com outro Git na nuvem como o Git Lab, né, eu acho que é Git Lab aqui. Git Lab, então, o Data Factory em específico, né, ele só garante, ele só tem integração com o GitHub e com os Azure Hippos, né? Então, você, nessa sua integração aqui, eu vou até desconectar aqui o meu Git de Dev, né? Não, melhor, vou mostrar aqui em Prod, você tem só a possibilidade de utilizar o Azure DevOps Git, que é o Azure Hippos aí dentro do nosso serviço de Azure DevOps, né, eu poderia ter alguns Hippos aqui e configurá-los no nosso Data Factory ou o GitHub em si, tá? Então, o Git Lab para esse cara aqui, para o Data Factory especificamente, não iria rolar, pelo menos não nessa forma que a gente está montando aqui, tá? Então, não, não, não tem essa possibilidade ainda. Legal, Matheus, obrigada, viu? Pessoal, vamos aproveitar mais os últimos minutinhos aí do Matheus para ver se tem mais alguma outra dúvida. Respondeu aí para você, Paulo? Vai coisa dar um ok aí depois? Tem algumas pessoas online ainda? e você está usando aí na empresa bastante o Data Factory, Matheus? Bastante o Data Factory, bastante essa implementação aí de DevOps, né, com o GitHub, com o Azure Pipelines, que tem utilizado como uma boa prática, né, e é isso, assim, eu já vi outras formas de você configurar se ICD no Data Factory, mas aí acaba utilizando, em vez de utilizar esse modelo mais clássico aqui de Release Pipelines, você acaba gerando arquivos IAML, né, e você acaba tendo uma maior controle, uma maior customização, mas você acaba não tendo tanta documentação, você acaba tendo que se apegar muito em alguns detalhes que acaba ficando mais difícil aí para você reproduzir em outros ambientes. Então, essa apresentação aqui que eu fiz, essas configurações que eu fiz aqui do Data Factory, né, implementando esse ICD, é padrão que a Microsoft tem na sua documentação, então é super fácil você encontrar esse passo a passo aqui, né, até posso compartilhar o link aí posteriormente, então é um padrão que a gente já tem e você consegue reproduzir isso em qualquer projeto, qualquer ambiente que você, porventura, possa vir a ter. Show, tem mais uma pergunta aqui, Matheus, do Paulo Ribeiro também, quando for subir para a produção, pode enviar e-mail para aprovação? Sim, na verdade, esse é um, esse e-mail, se você inclui aqui um aprovador, né, no seu release pipeline, então eu vou editar aqui o meu pipeline, então, como eu falei, eu tinha, eu tenho esses pre-deployment conditions, onde a gente consegue configurar alguns pontos, e um desses pontos é o approvals, né, pre-deployment approvals, então aqui você consegue colocar, por exemplo, o meu nome aqui, eu vou colocar meu usuário, sei lá, e eu posso mandar um e-mail para mim, né, e colocar aí, ou para um grupo que você tem aí no seu Azure AD, e aí você consegue, esse cara, automaticamente, ele vai receber um e-mail toda vez que uma, um release novo for criado, ou que uma trigger for chamada, tá, então você não tem esse deploy automático, você acaba tendo um deploy aí semi-automático, né, porque você precisa que alguém aprove, que alguém olhe, e não só isso, eu posso configurar também um horário específico, então, ah, legal, posso aprovar, mas eu não quero que esse deploy seja executado agora, então você vai lá e configura aí qual que é o horário que você quer que esse deploy aconteça, tá, isso aqui não é só específico do Data Factor, mas sim do release pipeline como um todo. Legal, e até questionando aqui, Matheus, não sei se você, eu e alguns projetos em outros times, a gente usava esse esse mecanismo aí para se conectar com o GitHub ou com o DevOps principalmente, para guardar os pipelines, então o que acontecia? A gente fazia alguma coisa em desenvolvimento, laboratório, que ia ser utilizado depois, como estava conectado ali no DevOps, nos repos, né, a gente conseguia fazer uma espécie de backup, né, isso aí também é algo comum, né, hoje em dia para a gente ter um backup, porque já aconteceu, por exemplo, fiz o pipeline, perdi, apaguei por acidente, não tem como você fazer um backup dele, né, e restaurar de alguma forma, então se você tiver conectado com o GitHub ou com o Recos ali do DevOps e conseguir guardar esse pipeline, você consegue recuperar ele todo, mudar as conexões e fazer praticamente um clone, né, isso aí também é interessante. Exato, você garante aí essa rastreabilidade, essa história aí das suas execuções, né, então você garante que você consegue levar, né, consegue fazer o mesmo deploy do mesmo artefato, né, porque vai ser, cada vez que você faz uma release aqui, é um artefato específico, é um artefato específico, um arquivo específico que você está levando, né, então você consegue ver o que foi em cada momento, né, em cada vez que você fez esse deploy, você consegue ver o que de fato você implantou, então é essa a parte super interessante de garantir a rastreabilidade do que você está desenvolvendo e que você está implantando, que você está deployando, né. Entendi, bem legal, Matheus. Bom, Matheus, tem mais alguma coisa que você queria mostrar? Se não, se o pessoal não tiver nenhuma dúvida, a gente já coloca a Letícia para entrar no próximo aqui? Acho que é isso mesmo, tá, Carol? Acho que é a minha parte, mas é isso mesmo. Beleza, coloca só de volta, Matheusinho, por favor, o slide só com seus contatos para o pessoal analisar. Ah, beleza. Ó, tem só mais uma dúvida aqui do Artus. Tem alguma principal vantagem do Azure DevOps sobre o AWS DevOps? Bom, é que para o Data Factory você vai acabar integrando com o Azure DevOps Pipeline, né, e a ferramenta que tem mais interação com o Data Factory por os dois serem em Azure, né, então tem menos documentação quando você vê de Azure AWS DevOps, né, acho que é o Code Deploy, né, na AWS, então para a Data Factory tem menos material para isso, tá, e eu mesmo eu estou mais íntimo, né, mais familiarizado com a implantação de CICD com o Data Factory usando o próprio Azure Pipeline, tá, é lógico, cada um vai ter os seus pontos fortes, pontos positivos, pontos fracos, mas quando você está trabalhando com a tecnologia da mesma empresa vai ter essas integrações mais fortes aí, né, inclusive, né, um dos pontos aí que o Paulo colocou, que foi a questão do GitLab, né, não tem essa interação aqui com o Git do Data Factory, muito por quê? Porque o GitHub é da Microsoft e o Azure DevOps também, aí dentro do Azure DevOps da Microsoft, então acaba tendo essa facilidade de ser criado novas features, novas integrações, né. Legal, o pessoal está agradecendo aqui, Matheus, dando os parabéns pela palestra. Valeu. Falando que foi excelente, a Luísa dando os parabéns aqui, realmente foi um conteúdo bem legal, obrigado, viu, Matheus, mais uma vez pela sua presença, pessoal, tem ali os contatos do Matheus que ele deixou depois, sem precisar, legal, pode entrar em contato, quem precisar também pode entrar em contato comigo, a palestra do Matheus vai ficar gravada aqui no canal, a gente está fazendo hoje ao vivo, mas vai ficar gravada no canal do Dated Engineers Conference, tá? Só acessar lá que vocês vão conseguir assistir novamente e indicar para as pessoas também, compartilhar quando vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada, viu, Matheus, mais uma vez pela sua presença, a gente vai combinando outras palestras por aí, muito boa sorte para você nessa nova jornada aí na Polônia, valeu, e a gente vai se falando, tá bom? Valeu, valeu, Carol, valeu, galera. Muito obrigada, viu, boa noite. Um abraço, boa noite. Tchau. Isso aí, galera, Matheusinho, Matheus Azevedo, né, gosto de chamar ali de Matheusinho, já trabalhei com ele, com bastante conteúdo ali de Azure DevOps, com Data Facts, CICD, bem interessante, espero que vocês tenham gostado bastante, o pessoal está agradecendo aqui, muito bom. Bom, galera, agora, dando sequência aqui no nosso evento, já está esperando a gente aqui no lobby a Letícia Pedroso, a Letícia vai falar sobre inteligência artificial, então o tema é inteligência artificial, entendem a nossa linguagem humana, e ela vai explicar um pouco mais disso para a gente hoje aqui, deixa eu chamar ela aqui, boa noite, tudo bom? Boa noite, tá me ouvindo? O som tá bom? Tá ótimo, a imagem também tá muito boa, tudo bem com você? Que bom, tudo certo, só passando calor, em São Paulo, tá difícil, eu também tô em Campinas, então parece que o negócio tá pior. Bom, Letícia, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o meu convite, o palco é seu aí, quando você colocar só a sua tela, me avisa que eu já vou espelhar ela aqui, e aí fica só você com o pessoal, eu vou ficar moderando aqui o chat, se você precisar de alguma coisa, é só me chamar, tá bom? Beleza, acabei de adicionar. Bom, qualquer coisa, eu tô por aqui, tá? Boa palestra, beleza. Obrigada. Boa noite, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre inteligências artificiais, e se elas, de fato, entendem a linguagem humana, né, eu imagino que todo mundo, às vezes, se pergunte, nossa, eu tava conversando com o meu amigo sobre um produto que eu queria comprar, ou sobre algum problema que eu tive, e aí, magicamente, do nada, apareceu, aparecem alguns anúncios, né, desse produto, e etc, né, será que isso é verdade, será que isso é mito, será que o meu celular consegue entender o que eu tô falando pra ele, capturar o áudio, e de alguma forma, né, enfim, essas e outras perguntas, eu talvez responda ou não, porque não tenho acesso a todos esses mistérios aí da tecnologia, mas a gente vai entender um pouquinho hoje o que é possível fazer com a inteligência artificial já, né, opa, bom, me apresentando, o meu nome é Letícia Pedroso, eu sou cientista de dados na TakeBleep, TakeBleep é uma empresa voltada pra essa parte de criação de, a gente chama de contratos, né, mas basicamente são chatbots, então a gente cria chatbots tanto com inteligência artificial quanto sem inteligência artificial, então o meu foco é muito voltado pra essa área de linguística, e eu também lidero algumas comunidades aqui em São Paulo, atualmente não só em São Paulo, né, porque a gente começou a fazer muitos eventos online também, assim como esse, que são o Developers.br, e a gente tem um projeto dentro do Developers.br, que é o Dev.ai Women, que é um projeto voltado pra inteligência artificial e mulheres, então sempre tem palestras no canal com mulheres compartilhando conteúdo sobre inteligência artificial, dentro da comunidade a gente tem outros assuntos também, não só inteligência artificial, mas várias outras tecnologias também, e as minhas redes sociais, o meu GitHub, o meu LinkedIn e o meu Twitter, pra quem estiver vendo agora ou vendo depois e quiser entrar em contato pra, sei lá, tirar alguma dúvida, mandar um feedback ou qualquer coisa, é só anotar aí. Eu também sou Microsoft MVP inteligência artificial, então estou bem entrosada e trabalho com isso, estou bem dentro da área aí que é o fervo do momento, né? Então, bora lá. Quando a gente pesquisa sobre inteligência artificial no Google, eu tirei um print mesmo do ontem, eu tirei esse print, né? Pra ter uma coisa bem atualizada sobre a pesquisa. É muito normal que a gente tenha, a gente veja, né? Coisas muito abstratas, né? Robôs, imagens, sei lá, códigos, e parece uma coisa super futurística, Super distante da nossa realidade, né? Parece até aqueles filmes que retratam o futuro e etc. Isso faz com que muitas vezes a gente tenha uma ideia realmente muito abstrata sobre a inteligência artificial e que a gente tenha talvez receios e medos ou que a gente pense que a inteligência artificial ainda não está dentro da nossa vida, né? Ela é uma coisa muito pro futuro. Mas, na verdade, né? E até a gente faz a reflexão, né? O que vem na sua mente quando falamos sobre a inteligência artificial? Mas, na verdade, existem diversas tecnologias que já possuem inteligência artificial e a gente vai ver um pouquinho mais sobre elas e já estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina, né? Mas, beleza, baseando nessa pesquisa que a gente faz, nos filmes que a gente vê, nos desenhos e etc., né? Quando a gente para para pensar no que é inteligência artificial, as primeiras coisas que vêm na nossa cabeça, né? Sei lá, um robô da Boston Dynamic dando pirueta, né? Ou aquele robô, tem aquele robô cachorro também, eles sempre estão postando robôs, assim, fazendo umas coisas muito doidas, né? Ou, sei lá, um carro autônomo da Tesla, que não é uma coisa tão distante ainda da gente, porque já tem algumas pessoas no Brasil que tem um carro da Tesla, mas não tantas pessoas, porque é caríssimo ainda, então não é uma coisa popular, de qualquer forma, não é para qualquer um, não é tão próximo, mas é uma super tecnologia, né? E é uma coisa que a gente olha, assim, é praticamente um robô, né? Porque é um carro que consegue se autodirigir ali sem precisar de uma pessoa está fazendo isso, ou precisa, mas em alguns momentos, né? Porque os carros autônomos atuais são híbridos, né? Modelos híbridos, ainda precisam de alguns momentos que o motorista esteja ali olhando. Mas, enfim, é uma coisa muito cara, é... Enfim, né? Ou uma outra coisa que vem na cabeça também, é uma casa inteligente, que já existe também para as pessoas, principalmente para quem tem mais dinheiro, ou quem curte fazer IoT e fazer integrações, né? Já é possível comprar alguns periféricos e fazer em casa algumas coisas, mas não só esses mais simples, né? A gente já pensa, sei lá, numa geladeira inteligente, num ar-condicionado super inteligente, numa casa completamente inteligente, né? Que você vai chegar para morar nela, imagina, né? Você está trabalhando, e aí você quer que quando você chega na sua casa a temperatura esteja tal, que, sei lá, o que você deixou no congelador esteja descongelado, que a sua louça esteja lavada e que a sua casa esteja limpa, que seu robôzinho ali tenha trabalhado e etc, né? É muito o que passa na nossa mente futurística sobre a ideia de inteligência artificial. Mas, ela está muito mais próxima da gente do que nós imaginamos, né? Ela já está inclusa ali em coisas, em muitas coisas do nosso próprio dia a dia. Como, por exemplo, esses prints aqui já são até antigos, são de uns dois anos atrás, mas eu deixei para a gente ver como não é tão atual, né? Como, por exemplo, aqui, para quem tem um smartphone, né? Nesse caso aqui foi um print que eu tirei do iOS mesmo. Mas, ele já consegue, a partir das fotos que eu tinha ali naquele momento, ele já conseguia categorizar em pastas sobre o que cada uma dessas fotos era relacionado, né? Então, ele já faz uma classificação. Ah, fotos de auditório. Eu ia em muitos eventos antes de tudo isso, né? Antes da pandemia, etc. Então, tinha várias fotos de auditório. Ele conseguiu categorizar ali para mim. Animais. É até interessante que essa foto aqui, em específico, não é um animal de verdade, mas é uma foto de um... É uma armadura de um animal de um museu que eu fui em Recife e tinha uma armadura de um animal, armadura de um cavalo. E ele identificou como animais também, né? E, sei lá, praias. Ele já faz uma categorização. Isso é visão computacional. A gente conseguir identificar quais são os elementos daquela imagem e a que grupo ela pertence, né? Aqui em cima tem até também a detecção facial e não só a detecção. Porque detectar, né? É igual aqui nessa outra imagem ao lado, né? Que é quando eu consigo identificar que existem rostos. Mas, além disso, eu também consigo identificar quem são essas pessoas, né? Então, no meu celular, além de identificar alguns rostos, eu consigo identificar quais são essas pessoas. O iOS tem também de perguntar, né? Pra você, ele identifica rostos e ele pergunta quem é essa pessoa? Você quer dar um nome pra essa pessoa? E aí, a partir do momento que você dá um nome, como nesse caso aqui, Morgana, ou eu mesmo, quando você clica, vai aparecer todas as fotos que você tem no seu celular que essa pessoa está, né? Então, isso é a visão computacional dentro do seu smartphone. Smartphone é meio cringe falar isso, né? Mas, dentro do seu celular. Aqui é outra imagem, né? Que também já é mais antiga, da época que eu ainda usava mais o Facebook. Mas olha que interessante o exemplo que eu já tinha falado, né? Ele consegue detectar o rosto das pessoas. Então, onde tem rosto ali, ele já faz um quadradinho, né? E ele até pergunta se eu desejo me marcar. Essa foto, eu não me lembro se foi eu que postei ou foi uma outra pessoa, mas o Facebook, nesse momento, já faz um tempinho que eu não uso, mas ele conseguia até quando uma pessoa que mesmo não fosse, mesmo que essa pessoa não fosse minha amiga, essa pessoa postasse uma foto que eu estou nela, o Facebook já me mandava uma notificação dizendo, olha, você nessa foto, você quer se marcar, e etc, né? Isso, olha como isso é útil, né? Porque, de repente, para outros assuntos, a gente está falando aqui de fotos numa rede social, mas sei lá, direitos autorais de alguma coisa, né? Que já é, inclusive, utilizada, né? Mas imagina, né? Você tem um produto que é seu, uma marca, etc, e aí, se alguém utiliza essa marca em um outro momento, sem a sua autorização, de repente, você recebeu uma notificação sobre isso, é bastante interessante, que é também o tipo de tecnologia que o próprio YouTube consegue usar, né? Quando a gente coloca ali uma musiquinha que não pode, uma imagem que não pode, ele faz toda essa verificação nos vídeos durante, né? E durante o processamento para ver o que está de acordo e o que não está de acordo com as políticas, com direitos autorais, e etc. Eu também quero essa casa inteligente, viu? Eu espero que não demore muito para ser muito popular a casa inteligente, cara. E aí, né? Outros exemplos, né? O YouTube tem muitos exemplos de inteligência artificial, tanto nisso tudo que eu já comentei sobre visão computacional, porque imagina, né? O pessoal, quem tem canal no YouTube, etc, e sobe vídeo, o pessoal sempre fala, né? Ah, subiu com alguma coisa, eu perdi a monetização, eu não sei o quê. Aí imagina, se o YouTube tivesse uma equipe de pessoas para ficar vendo todos os vídeos que todo mundo sobe, né? Para o YouTube todos os dias. Imagina quantas pessoas teriam que ter para ficar vendo frame por frame tudo o que acontece nos vídeos para conseguir banir ou não, ver se está certo ou não aqueles vídeos, né? obviamente a inteligência artificial, um dos principais papéis dela, né? É fazer esse tipo de trabalho, que não necessariamente é humanamente impossível, mas que o humano demoraria muito tempo para fazer. E aí a gente consegue ter a tecnologia aí a nosso favor resolvendo esse problema, né? E aí, além de tudo isso, a gente também tem um sistema de recomendação. Sistemas de recomendação são muito comuns em tudo, principalmente atualmente. Eu já tinha dado o exemplo de recomendação, né? Quando a gente comenta alguma coisa e do nada começa a aparecer alguma propaganda sobre isso que você comentou. E aí, às vezes, eu tenho a impressão que parece, sei lá, que o meu celular já está lendo a minha mente. Ele já sabe o que eu preciso e ele já vai, já começa a me oferecer, né? Mas além da propaganda de coisas para a gente comprar, eu acho que existe a propaganda, né? Do sistema de recomendação para coisas, de coisas para a gente comprar. Os sistemas de recomendação também estão no YouTube, por exemplo, né? Estão no YouTube, estão no Spotify. Então, é sempre assim, eu sou uma pessoa extremamente aleatória. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu ferro o algoritmo do YouTube. Porque eu vejo vídeos sobre coisas muito aleatórias que não tem nenhum padrão, assim, não tem nenhum sentido. E aí, eu acho que ele fica confuso do que ele vai me recomendar. Mas o que acontece normalmente? De repente, a gente começou a assistir alguns vídeos ali, né? Sobre Python, né? E aí, o YouTube, ele vai começar a recomendar vários vídeos, tanto do próprio canal que eu já vi, quanto de canais parecidos, que também tem vídeo-aulas de Python, que falam sobre as bibliotecas, falam sobre os livros, ou sobre algum outro tema. De repente, eu, ai, me interessei por montanhismo, comecei a ver vídeos de montanhismo. De repente, você está vendo vídeo de montanhismo, está vendo vídeo de equipamento de montanhismo, e tudo que ele acha que tem a ver com aquilo que você provavelmente vai gostar, né? E são os temas de recomendação. Por que que é legal, né? Porque eu vou te recomendar aquilo que tem mais chance que você veja, né? Aí, o Spotify também tem inteligência artificial em várias questões. Um que eu gosto de comentar sempre é na playlist Descoberto da Semana, ou Daily Weekly, acho que esse, não, é Weekly, né? Discovery Weekly, o nome. Que é essa aqui, que está a minha fotinha. Essa playlist é muito interessante, porque é uma playlist formada quase sempre por músicas que você ainda não escutou, mas que você tem uma grande chance de gostar dessas músicas, porque elas são muito parecidas com músicas que você escuta diariamente, né? Vez ou outra, na minha, eu escuto sempre, né? Vez ou outra, vem uma música que eu já escutei, mas tudo bem. Quase, sei lá, 95% das músicas são músicas que eu nunca escutei, e que eu geralmente gosto, né? Então, isso é muito legal também, é uma forma de você recomendar coisas novas, né? Que a pessoa não conhece, mas que ela tem uma chance melhor de aderir. E aí, os sistemas de recomendação, não só das propagandas pop-up ali, que aparece para a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, acho que ainda não, graças a Deus, mas quando a gente compra alguma coisa em algum site, seja qualquer um, nesse caso, eu coloquei um exemplo do Mercado Livre. Então, imagina, sei lá, eu fui lá no Mercado Livre para comprar um iPhone, né? Sempre aparece, sei lá, ou quando eu cliquei no iPhone, e aí aparece embaixo, ou quando eu estou finalizando a compra, aí ele pergunta assim, ah, você não deseja levar mais esses itens, né? E sempre são itens que têm alguma relação, né? Então, nesse caso, ah, eu quis comprar um iPhone, então ele vai me recomendar, ele me recomendou aqui, no caso, capinha para iPhone, película, porque isso, me recomendando esse tipo de produto, ele tem muito mais chance que eu queira comprar, já que é algo que a maioria das pessoas que compram um iPhone, elas compram junto. E tem uma relação direta, né? Porque se você compra um iPhone que já é um celular caro, você vai querer comprar uma película e uma capa, porque se cair no chão, vai quebrar, né? Então, essa é uma lógica, é melhor eu recomendar para o usuário alguma coisa que tem mais probabilidade dele comprar do que eu recomendar uma coisa aleatória, né? Até, enfim, sistema de recomendação está um monte de coisa. Também, sei lá, no MyFood, no Rappi, quando a gente vai pedir mercado, e aí não necessariamente seja um sistema de recomendação voltado para tão complexo como esse que a gente vê, mas às vezes pode ser um sistema de recomendação só de tipo, cara, muita gente está comprando isso aqui, né? No caso do mercado, né? Sei lá, tem um feijão em provoção. Muita gente, todo mundo que está fazendo compra está comprando esse feijão. e você fez, você colocou, adicionou lá vários itens no seu carrinho e você não colocou esse feijão. Será que você não quer comprar esse feijão também? É uma outra forma, né? Outra lógica. Existem muitas lógicas aí para você recomendar coisas. E, enfim. E aí, a gente também tem os assistentes virtuais. Os assistentes virtuais, eles, atualmente, né, a gente tem uma popularização muito grande da Alexa, né? Tem muita gente que tem a Alexa e é super legal porque você consegue na Alexa, né? Você consegue falar com ela, ela vai te responder, sei lá, dar receita de alguma coisa que você quer, você vai conseguir fazer integração com coisas da sua casa, né? Já é um comecinho da casa inteligente, não tão inteligente ainda, mas um comecinho ali da casa inteligente para quem tem a Alexa, né? Sabe que tem algumas coisas que dá para... Alguns programinhas lá que dá para você instalar nela de algumas coisas que dá para fazer. E a Alexa nada mais é do que um assistente virtual. Mas, para quem não tem a Alexa, né? Ou, sei lá, o Google Home também e tal, a gente tem assistente virtual no nosso celular, né? A Siri, né? É um assistente virtual. É... A Cortana é um assistente virtual, né? E esses assistentes virtuais, né? A gente já está chegando ali meio que no assunto da palestra, né? Eles conseguem conversar com a gente, entender algumas coisas que a gente diz, né? Eventualmente, acontece de eu estar falando alguma coisa, tipo, igual aqui, eu estou falando várias coisas, né? Estamos em uma palestra ou, sei lá, eu estou no trabalho, numa reunião, estou falando várias coisas e aí apita a minha Siri, né? Achando que eu estou falando com ela, de repente, né? E aí como que eu vou saber se... Com certeza ela está me escutando o tempo inteiro, né? E aí quando ela acha que alguma coisa chamando ela, ela atende. E olha que interessante. E aí, o que a gente pode entender com tudo isso, né? A inteligência artificial é um campo muito multidisciplinar, tá? Ela existe, como eu já tinha comentado, principalmente para automatizar tarefas repetitivas e resolver alguns problemas complexos também. Então, eu consigo com a inteligência artificial tanto automatizar algumas tarefas que não necessariamente eu preciso de uma pessoa fazer, né? Sei lá, um atendente de telemarketing, existem várias categorias para o telemarketing. Existem os atendentes que resolvem problemas mais complexos e os que resolvem problemas mais simples, né? Um exemplo disso isso é, por exemplo, quando começou a pandemia ano passado. Eu trabalhava em um cliente que era da área de saúde e esse cliente começou a receber um volume gigantesco de ligações, né? Com perguntas sobre COVID. E eram perguntas básicas, né? Então, sei lá, criança pode fazer o exame? quais são os exames existentes? Essas dúvidas, sabe? Que todo mundo teve, né? Porque era o começo de uma coisa que todo mundo desconhecia, né? E aí as pessoas começaram a ligar loucamente perguntando esse tipo de coisa. Eu preciso de uma pessoa para dar esse tipo de resposta? Não. Eu não posso ter uma pessoa para dar um diagnóstico, né? Eu não posso ter, aliás, uma máquina para dar um diagnóstico, assim, sem eu ter uma aprovação de um médico. Obviamente, não. Isso eu não posso. Mas para perguntas simples, né? Quais são os testes que existem? Criança pode tomar ou não? Tem o limite de idade? Vocês têm teste aí? Sei lá, coisas básicas, assim. Eu posso ter um assistente que resolva esse problema. Então, pode ser uma URA normal, né? Para quem não conhece o que é uma URA, né? Quando a gente liga para algum número e aí tem lá para fazer tal coisa digite um para outra coisa digite dois e aí ele transfere para uma atendente, né? Posso ter uma URA que não transfira diretamente para uma atendente para responder alguma pergunta mas que tem uma inteligência ali e essa inteligência consiga responder essas perguntas. E aí eu vou utilizar o ser humano para resolver os problemas mais complexos ainda que essa URA essa inteligência ainda não é capaz de resolver. Então, esse é um trabalho repetitivo, né? Ficar respondendo coisas básicas, né? Que não é necessário uma pessoa fazer isso, né? E problemas mais complexos, né? Aí, enfim, podem ter muitos problemas complexos. tanto o problema de identificar padrões, né? De compra como a gente viu ali nos sistemas de recomendação. Se eu fosse uma pessoa imagina um mercado livre que vende tudo. Imagina se a gente tivesse que ter pessoas para ficar identificando padrão de compra e recomendar coisas, sabe? Não faz nenhum sentido. E o algoritmo consegue às vezes até identificar coisas que nós humanos provavelmente nem iríamos ver, né? Porque nós humanos temos os nossos vieses, né? A gente tem enfim limitações também, né? De tudo, né? E o algoritmo vai conseguir atingir aquilo ali. Claro. O algoritmo bem bem feitinho bem treinado e etc. Então é isso. E quando eu digo que a inteligência artificial ela é multidisciplinar o que eu quero dizer além de tudo isso, né? Não somente que a inteligência artificial ela necessita apenas de tecnologia de programação de estatística, né? Mas que também ela está muito envolvida com outras áreas do nosso dia a dia, né? Então se eu estou falando de URA de chatbot etc. Eu preciso entender muito bem sobre linguística, né? Sobre idiomas sobre fala sobre fonética sobre tudo que tem a ver com a linguística das pessoas. Então se eu estou trabalhando com voz eu vou ter que estudar algumas coisas se é só texto eu posso estudar outras coisas etc. Se eu estou trabalhando com imagem o que eu quero identificar dentro dessa imagem tem muito isso que eu já falei sobre a questão de vieses sobre a própria ética, né? Porque quando a gente constrói alguma coisa seja lá qual seja ela mas eu acho que isso fica muito mais evidente em inteligências artificiais porque a inteligência artificial é alimentada por dados, né? E quando a gente cria uma base ali de dados né? Porque diferente quase sempre é que depende também do que eu estou fazendo mas sei lá se eu quero fazer um classificador de imagens que identifique alguma coisa sei lá que identifique objetos ou situações como naquele caso que eu mostrei do iOS né? Que identificava o que correspondia a cada imagem e fazia uma classificação ali dentro de pastas Eu estou eu preciso alimentar a inteligência para ela saber o que é cada uma dessas coisas para ela saber o que é um cachorro o que é um cavalo o que é um auditório o que é uma praia eu preciso dar exemplos para ela e muitas vezes esses exemplos que eu vou dar são exemplos que eu conheço também né? Exemplos que eu conheço exemplos que eu tenho disponíveis mas não são todos os exemplos não é a maior diversidade de exemplos né? Então isso pode ser que crie vieses né? E os vieses são coisas que podem ser perigosas né? A gente precisa ter um certo cuidado porque podem criar situações como situações que a gente já viu de, sei lá de racismo de preconceito e etc né? Já aconteceram algumas vezes com inteligências artificiais isso Tem alguns casos né? Comentando alguns casos né? Um dos mais recentes foi no Twitter o Twitter fazia um crop das imagens para adequar a imagem para cortar e ficar melhorzinho assim no layout né? Do feed e aí algumas pessoas repararam que ele cortava ele cortava sem necessariamente cortar era só um foco né? Que ele dava ali na imagem eu não não sei se tem um nome certo para isso na programação mas enfim aí como ele ele tinha uma lógica né? para fazer ele tentava identificar onde dentro dessa imagem tinha alguma coisa alguma algum objeto principal ou alguma pessoa e etc só que tentando fazer essa identificação o que acontece se tivesse uma imagem que tivesse um homem branco e um homem negro ou um homem branco e uma mulher branca e etc ele sempre priorizava o homem branco então ele fazia o crop ali na foto no rosto do homem branco e aí se tivesse para os lados assim alguém essa pessoa não aparecia só se eu clicasse na imagem que aí ela ia aparecer grande eu ia conseguir ver e esse é um claro problema de viés com certeza ali dentro da base deles que eles tinham de dados tinham muito mais exemplos de homens brancos do que de homens negros do que de mulheres do que de outras etnias de diversidade em si e isso acaba impactando não só na tecnologia em si mas a gente consegue ver que isso acaba se tornando até um problema social porque a inteligência artificial acaba sendo um reflexo daquilo que a gente ensina para ela e nós somos pessoas se a gente ensina o que a gente aprendeu na vida o que a gente é ela vai acabar aprendendo os nossos defeitos também não só as coisas boas esse foi um caso recente mas tem vários outros casos que quando vem a público é bem complicado é bem chato não é só você entrar no chatbot e o chatbot não entender o que você fala é uma questão muito mais complexa do que isso então por isso a gente tem que ter um certo cuidado com o desenvolvimento da inteligência um certo cuidado com os dados e com tudo que a gente vai fazer responsabilidade trabalhar com times diversos porque a partir do momento que eu consigo eu criei alguma coisa e eu consigo mandar para outras pessoas que são diferentes de mim testarem elas vão encontrar diferenças elas vão encontrar diferenças que elas vão encontrar problemas não só de bug mas vão encontrar coisas que não estão acontecendo ali e que eu não tinha percebido porque eu já estou ali já tenho o próprio treino na minha cabeça de como as coisas tem que ser então beleza entendemos isso além de tudo isso que eu falei a inteligência artificial ela é multidisciplinar também porque quando eu preciso usar inteligência artificial para ensinar a máquina alguma coisa sei lá área de medicina que é hiper difícil eu tenho que ter muito conhecimento sobre medicina para eu conseguir ensinar a máquina sobre aquilo então eu trabalhei eu já trabalhei em diversos times e muitos times onde os cientistas de dados eles não eram pessoas de tecnologia eles eram pessoas sei lá por exemplo médico um médico que depois de um tempo decidiu estudar ciência de dados também e aí ele era a pessoa que criava ali o algoritmo da empresa para determinada coisa né porque ele tinha um alto conhecimento sobre aquele aquela área né aquele negócio isso muitas vezes é extremamente importante para a inteligência artificial a gente tem que ter um conhecimento muito grande sobre o negócio para que a gente consiga criar inteligência que realmente saiba sobre aquilo né e enfim por tudo isso a inteligência artificial é extremamente multidisciplinar não só programação e etc e aí a gente acaba entrando na área de linguística né que é o processamento de linguagem natural natural language process que é o NLP NLP é bastante é um termo já mais popular eu acredito e para para quem está falando aí de ah né e tem muita gente às vezes que fala esse termo NLP mas nem sabe que se trata de inteligência artificial realmente né e eu vejo como uma das uma das áreas que são mais populares no mercado porque é muito principalmente né quando começou depois que começou a pandemia eu fiz eu já até escrevi um artigo acho que eu não lembro se eu publiquei no começo desse ano ou no final do ano passado não lembro exatamente mas que a gente tinha até um estudo né eu coloquei um estudo lá que foi feito sobre como aumentou a quantidade de chatbots e de URAS após a pandemia justamente por conta daquele exemplo que eu dei né de um volume muito grande de pessoas com dúvidas sobre sobre coisas de saúde etc né a área da saúde foi a que teve uma um aumento assim gigantesco mesmo é porque enfim os atendentes eles não davam conta e além dos atendentes não darem conta eles também ficavam doentes né então se alguém pegasse covid ali na empresa né aí todo mundo tinha que ficar em casa e como resolver então eram várias problemáticas e por isso teve um aumento muito grande e o NLP ele é mais conhecido por conta dos chatbots né sendo que nem todos tem NLP né o NLP é a inteligência artificial que vai vai estar ali dentro mas nem todos os chatbots necessariamente vão ter vão ter NLP bom então mas então vamos entender um pouquinho sobre ele o que necessariamente é o NLP assim como tudo ele é multidisciplinar e ele é dentro dele né ele tem a interseção entre a ciência da computação então eu tenho que ter conhecimentos sobre programação né eu tenho que ter conhecimento sobre inteligência artificial vai depender do que que eu quero fazer dentro desse NLP né de qual qual que é se é um chatbot se é um classificador se é um tradutor e etc pra eu conseguir entender melhor qual tipo de algoritmo eu tenho que estudar se eu vou precisar usar uma rede neural se eu vou precisar ou não eu posso fazer uma coisa mais simples e aí eu vou aprofundando ali tentando entender melhor sobre esse algoritmo e da linguística né eu trabalho com muitas pessoas que são pessoas formadas em letras e são pessoas que foram pra essa área de NLP porque faz total sentido a gente tem que ter um conhecimento muito grande sobre linguística né então normalmente um profissional que trabalha com isso tem que ter bastante conhecimento sobre todas essas áreas tá e as aplicações né que são mais populares né os chatbots e asuras que eu já falei tem os tradutores né os tradutores hoje em dia eles são mais inteligentes eles conseguem não só fazer um depara né de uma palavra em um idioma pra uma palavra em outro idioma mas ele consegue de alguma forma tentar entender de fato o que aquela pessoa falou o sentido do que aquela pessoa falou e alguma coisa que seja próxima em outro idioma porque tem palavra que a gente não vai ter em mais de um idioma né tem os geradores de texto também então eu consigo a partir de uma base tem muitos exemplos tem um site que chama Kaggle que é um site onde você consegue bases de dados pra fazer várias coisas com inteligência artificial e também tem algumas algumas competições lá que o pessoal faz de quem consegue fazer o algoritmo mais rápido e várias coisas assim é bem legal e aí tem várias bases pra gerar texto tem vários desafios tem os desafios de tipo você tem vários livros de determinado autor e aí baseado nessa nesse dataset enorme de vários vários textos vários livros de algum autor você cria um algoritmo que vai gerar um livro novo sobre outra coisa é um livro novo só que ele tem o mesmo estilo de escrita né desse autor tem muito isso também que é mais popular que o pessoal mais posta mais sobre quadro né então você consegue ensinar pra Iá vários dá vários exemplos de vários quadros de algum pintor e aí ela consegue aprender como é que é o traço como é que é a pintura né daquele daquele pintor e criar um quadro novo tem bastante agora com essa questão de de p-fake né você conseguir pegar vários áudios de uma pessoa isso até realmente é perigoso né mas você consegue pegar vários áudios de alguém e criar é áudios novos né dela falando coisas que ela não falou mas você cria né com a inteligência dá pra fazer isso dá pra criar diversas coisas dá pra criar sei lá letras de música né então se você tem um artista né um músico que já não está mais entre nós você consegue de repente pegar várias letras da de músicas que ele já criou e aí ela vai conseguir identificar algum padrão de estilo alguma coisa e pode criar uma música nova e aí você pode juntar com um deep fake de voz né e fazer com que ele cante essa música é uma coisa muito doida né é e tem muito também a captura de texto e imagem então acho que os aplicativos de pagamento acho que de banco acho que não necessariamente de banco mas alguns de pagamento tem bastante isso né que você aponta a câmera do seu celular pro seu cartão e aí ele vai conseguir capturar os numerozinhos vai conseguir capturar o seu nome e tal os dados certinho tem e isso é um tipo de captura de texto e imagem né não é só NLP mas você tá a gente tá trabalhando aí nesse caso com visão computacional e NLP porque eu preciso identificar né fazer uma detecção de dos objetos que eu quero né e a partir dessa detecção dos objetos eu preciso identificar os formatos e tentar aproximar isso esses formatos né de alguma palavra de alguma letra de algum número né que eu que eu tenho conhecimento então é uma coisa e aí depois eu posso tentar de repente também entender o sentido daquilo né que é mais comum quando a gente trabalha sei lá já trabalha em projetos assim também sei lá você tem um pdf o pdf também é uma imagem e aí é um pdf que é um documento sei lá de alguma coisa é um currículo de pessoas de funcionários ou é sei lá uma matrícula de imóvel que tem matrícula de imóveis que são gigantescas né os imóveis mais antigos e aí eu quero a partir desse pdf aí né imagina que seja pdf pdf mesmo não é um word né é um pdf eu quero conseguir pegar todo o texto né desse pdf então eu vou usar o que a gente chama de ocr é vou capturar todo o texto e depois eu quero conseguir entender o que que é onde está o nome da pessoa onde está a data de nascimento se é sei lá uma matrícula de imóvel cada bloco ali se refere ao que né sobre esse imóvel se é um currículo onde é que estão as habilidades da pessoa né eu consigo identificar o bloco ali e capturar o que a gente chama de entidades né que seriam sei lá por exemplo as tecnologias né que a pessoa sabe né eu consigo capturar isso e já fazer uma eu conseguir saber quem vai ser a partir dos currículos que eu tenho né conseguir saber quais são os candidatos melhores aqui para eu avaliar né se eu tenho muitos currículos para avaliar e para eu chamar sem precisar olhar tudo na mão dá para fazer tudo isso com o NLP dá para fazer muita coisa com o NLP muito dessa uma coisa legal também que tem nos próprios corretores né ortográficos quando a gente está escrevendo alguma coisa ele não só diz quando você você escreve a palavra errada né que fica vermelhinho embaixo mas às vezes quando tem algum erro de gramática alguma coisa assim fica aquele aquela linha azul embaixo também isso também é no NLP tem NLP em muita coisa tá além além de tudo além dos chatbots né e aí os exemplos ali que eu dei né os corretores então o corretor consegue identificar nesse caso aqui é bem bem básico né uma palavra que está realmente escrita errada né mas poderia ser também um problema de gramática os tradutores os tradutores de texto de voz as conversas em tempo real que são coisas que estão bem popularizadas agora tem bastante vários vários aplicativos né o Instagram coloca e tira pelo menos na minha conta né o tradutor então as vezes quando você segue alguém que posta alguma coisa em outros idiomas a pessoa escreveu alguma coisa lá em russo né e você consegue ver a tradução daquilo que a pessoa falou eu acho que não tá mais disponível pelo menos pro meu não tá disponível espero que volte um dia tem tem essa parte de conversa em tempo real né que é um sonho de todo mundo imagina quando a gente conseguir usar um aplicativo bom de verdade né alguma coisa boa de verdade pra você falar com pessoas de qualquer lugar do mundo sem a preocupação né de como você tá falando se tá falando certo errado etc né mas já já estamos evoluindo muito nisso né a extração de informação que é um exemplo até enfim do que eu tinha comentado também mas a extração de informação ela pode ser feita de várias maneiras né então tanto de sei lá de páginas web de documentos que pode ser pdf como eu falei ou de repente eu tenho uma base enorme né de de algum tipo de documento e eu quero conseguir ver eu tenho uma base enorme de currículo né e eu quero conseguir capturar o que a gente chama de entidade né aqui tem até os exemplos aqui pessoa né eu consigo tagar aqui que isso aqui o nome Barack Obama aqui é de uma pessoa que o agosto 4 1961 é uma data e etc eu consigo tem algumas ferramentas que fazem isso inclusive eu consigo usar um tipo de ferramenta como essa pra ou ou dar exemplos escrevendo mesmo né criando sei lá um json alguma coisa assim dando exemplos pra mim em quais momentos e de quais formas uma determinada coisa que eu quero capturar aparece né aí entra muito assuntos relacionados à ambiguidade né que as vezes quando coisas que são difíceis da gente capturar né nome de rua que nome de rua pode ser qualquer coisa pode ser nome de pessoa né é muito é uma coisa muito muito difícil né da gente conseguir entender então as vezes será que dependendo né de em qual momento que eu quero capturar se for numa conversa num chatbot é um pouquinho mais fácil porque eu tenho um texto menor ali né pra tentar identificar o que que é mas de repente é num texto enorme né desse jeito que tem misturado nome de pessoa e nome de rua como que eu consigo saber o que que é o nome de rua o que que é o nome da pessoa de repente analisando não só o nome da rua em si mas aquilo que vem antes e aquilo que vem depois né pra eu conseguir tentar entender o sentido e quais são os padrões de situações que aquilo geralmente aparece né aí a gente entra um pouquinho nas redes neurais né nas redes neurais recorrentes que também são utilizadas pra pra gerar texto né a rede neural consegue de alguma forma né a gente cria uma rede neural com com estatística né com matemática com algoritmo né que vai tentar de alguma forma simular tenta de alguma forma simular a nossa própria rede neural mas existem várias várias né relacionadas à inteligência artificial e que são mais especialistas em alguma coisa né então pra pra parte de texto a gente tem uma rede lá que é uma rede neural recorrente que vai conseguir pegar uma determinada parte do texto e ela vai ter uma memóriazinha que ela consegue ver também o que que veio antes o que que vem depois pra conseguir saber sobre o que que você tá falando né você tá falando do da do do manuel mas é a rua manuel ou é o manuel pessoa né os classificadores de conteúdo então nossa isso esse é um exemplo muito clássico tanto pra quem vai fazer curso de nlp de a né ou enfim da nossa vida né porque quem tem o e-mail tem a paginazinha de spam né e o que basicamente é né no seu e-mail ali o que é spam e e-mail normal né é o que a gente chama de classificador que é a mesma coisa que vai ter dentro do chatbot né ele consegue identificar um padrão né que normalmente tem ali e-mails spam né e mandar pra uma pasta e esse padrão ele pode ser até de coisas básicas né um e-mail estranho é link imagem ou coisas mais complexas também né então a forma que esse texto é escrito né é uma forma muito spam uma forma diferente né então eu consigo classificar isso e dizer que é spam um outro exemplo de classificador de conteúdo né é quando a gente consegue fazer sei lá análise de sentimento que também é legal uma coisa muito legal pra usar dá pra usar um monte de coisa né mas sei lá dá pra usar no bot no chatbot ou na ura eu consegui identificar é o sentimento e eu nem tô falando de entonação da voz tá porque isso é muito mais complexo a máquina conseguir entender entonação ou conseguir entender ironia né isso é é sem comentário sobre isso mas é eu consegui entender mais ou menos né se aquela se aquela pessoa de acordo com aquilo que ela tá falando pode ser desde o começo do meu contato ou desde aquele momento se ela tá satisfeita ou se ela não tá satisfeita se ela tá com um sentimento ali negativo etc consigo fazer e dá pra aplicar um monte de coisa né essa parte de análise de sentimento e nada mais é também do que um do que um classificador e os classificadores eles funcionam normalmente assim esse aqui é um exemplo né só de classe positiva e negativa que é mais ou menos do que eu falei e aí como que eu vou fazer né normalmente eu vou separar vários exemplos ali de de frases positivas ou que eu considero que são positivas pode ser sei lá tweets né é que é meio é meio eu não pegaria no caso tweet geral né de todo mundo teria que ser é mais interessante que seja sobre algum assunto específico mais lixado não vai ficar muito geral e não vai fazer nenhum sentido mas sei lá sobre vamos pensar sei lá que a gente está sem entrar em nome de ninguém nem nada mas vamos pensar que a gente está na na eleição né e aí tem determinado candidato e eu quero pegar os tweets sobre o que as pessoas estão falando sobre esse determinado candidato e eu quero entender se são mais coisas positivas ou mais coisas negativas né etc dá para eu criar um algoritmo para isso e aí eu posso pegar um monte de exemplo né de outros momentos que eu já fiz isso ou de outros candidatos ou de sei lá ou de pesquisa que eu fiz de tweets é legal que seja feito até dependendo né da mesma se for possível dados parecidos com aquilo que eu quero né observar depois porque o comportamento e a escrita das pessoas vai ser diferente de acordo com o canal que elas estão falando né e aí eu pego todos esses exemplos pego um monte de exemplos taguei eu ali digo que aquilo é positivo taguei o outro e digo que é negativo jogo no meu meu algoritmo de classificação que vai ser enfim pode ser mais simples um básico algoritmo de frequência de palavras que eu vou só contar a frequência que palavras importantes que dão sentido para aquela frase aparecem em cada uma das frases ali né dos tweets positivos e negativos e aí quando chegar um tweet novo né eu consigo fazer uma continha ali para ver qual provavelmente é a classe que aquele tweet pertence né ou eu posso fazer uma coisa mais complexa dependendo do que eu quiser como usar uma rede neural né que é uma coisa bem mais complexa posso usar sei lá um algoritmo de bias sei lá tem muitas coisas que muitos tipos de algoritmos aí vai depender do meu problema e eu vou ter que identificar o tempo que eu tenho a máquina que eu tenho as necessidades para eu entender o que vai melhor né e também o que vai melhor também porque assim sei lá nesse exemplo que eu dei de um algoritmo de que eu vou contar a frequência das palavras é um algoritmo mais burro né então se ele for contar só a frequência se eu falar assim eu eu não te amo ou eu te amo né para esse algoritmo vai ser muito difícil identificar a diferença entre as duas frases porque ele não é um algoritmo que tem uma memória né para ver para considerar aquilo que vem além da palavra né o que vem atrás ou aquilo que vem depois para dar um sentido naquilo pode ser que ele ache que ambas as coisas são a mesma coisa são parecidas e aí vai dar classificações erradas ah enfim vou passar no algoritmo né no algoritmo que eu tenho e aí é enfim eu posso fazer uma criar uma base de treino né eu faço uma base de treino ali e separo um pedaço dessa minha base só para eu fazer teste só para eu ver se está legal ou não está e aí eu jogo no meu algoritmo e ele vai me trazer a resposta e a partir disso eu consigo também fazer as melhorias criar métricas é conseguir ver ali o quanto que ele está acertando e errando se tem o que que está mais parecido o país próximo é do em chatbot a gente usa muito isso porque imagina que o chatbot é quase isso aqui só que ao invés de ser positivas e negativas são por exemplo é sei lá se a gente está falando aqui de financeiro né imagina aqui algum banco a gente pode ter aqui uma pergunta sobre limite uma pergunta sobre status do meu cartão pedi um cartão e o cartão não chegou ainda posso ter sei lá uma pergunta sobre e aí vai ser a mesma lógica eu vou ter vários exemplos dentro no caso das sentenças vários exemplos de frases sobre aumento de limite etc vários exemplos de frases sobre sentença de cartão e etc né e enfim é basicamente um classificador que eu vou ter que eu tenho dentro de um chatbot e aí o outro exemplo que eu tinha comentado também é que além das imagens acho que eu nem cheguei a falar sobre imagem dessa forma mas se tiver um barulho de moto aí porque eu moro aqui no centro de São Paulo que às vezes tem uns barulhinhos altos desculpe enfim além de imagens como eu falei do cartão ou imagem pdf eu posso querer capturar o texto de escritas à mão que é uma coisa super complexa imagina você criar um IA que consegue entender a letra de médico que é uma coisa super difícil se nem nós humanos às vezes entendemos ou a minha própria letra às vezes eu escrevo alguma coisa e passo o tempo eu já não sei mais o que eu escrevi faz tanto tempo que eu não não pratico a escrita e você cria um IA que consegue observar aquela imagem e extrair aquele texto esse aqui é até um exemplo que está até o link aqui embaixo é da da própria Microsoft dá para fazer uns testes sem criar conta nem nada está nesse link lá do Cognitive Service Computer Vision você consegue ver várias formas diferentes de capturar texto não só em escritas à mão mas de repente um banner com imagem enfim em qualquer tipo de imagem você tentar capturar o texto dessa imagem que é a tecnologia que o que o Instagram também estava tentando usar eles costumam colocar coisas em teste colocam uma parcela ali do pessoal para ver se está saindo e depois eles tiram e é uma coisa bastante legal tem até acho que já acho que no iOS já tem também um negócio de você apontar a câmera e ele capturar o texto do que você de alguma imagem e tal captura na hora isso é muito legal também acho que o Android também já tem e é super difícil aí aqui só falando sobre como a NLP funciona apesar que eu já falei mas só contextualizando que existem diversos tipos de algoritmo para desenvolvimento de NLP entre os mais robustos a gente tem as redes neurais recorrentes porque com elas a gente consegue prever ou a gente consegue prever ou a gente consegue tentar entender sobre o que prever por quê? porque se eu quero sei lá criar uma uma IA que consiga a partir de livros um livro novo a partir daquele padrão que ela já identificou que ela já foi treinada ela já consegue prever qual que provavelmente vai ser aquela próxima palavra ou no seu teclado do seu celular quando você escreve uma frase ou uma palavra e ele já te te manda ali as próximas palavras que são muito relacionadas ao teu uso o que você escreve quando a gente fica escrevendo a palavra errada dá raiva porque ele ele fica sugerendo a palavra errada de novo de novo e você manda errado isso também faz parte da da IA conseguir entender nem sempre o que a o NLP vai aprender necessariamente seja uma palavra certa certinhas a escrita correta do português ou do inglês e etc pode ser também e tem que ser porque a gente tem que aprender também ela tem que aprender também a forma errada de escrever as coisas a forma abreviada para conseguir se comunicar com nós seres humanos que escrevemos errado quase sempre e ele vai conseguir a partir daquele padrão identificar qual pode ser o próximo carácter ou o carácter anterior e aí ele consegue também saber a diferença entre frases como essa de calça-bota e bota-calça que a gente consegue se fosse um algoritmo de frequência de palavras ele ia identificar a mesma frequência de palavras porque é a mesma frequência parece sei lá tem três uma vez para calça uma vez para a e uma vez para bota e os dois são iguais ele vai achar que é uma coisa igual uma frase igual mas são frases diferentes e são diferentes porque elas dependem a palavra as palavras elas são usadas de forma diferente e eu preciso ler a frase inteira para conseguir dar um sentido nela e aí algumas curiosidades a gente fala muito sobre sobre a no geral a e a no geral já é muito antiga é que a gente está passando por um momento que a gente tem muito mais equipamento a gente tem rádio tem tudo para que a gente consiga comportar os algoritmos de inteligência artificial a gente tem ferramentas que são gratuitas e que mesmo que você não tenha uma máquina super boa você consegue usar por exemplo o Google Colab gratuitamente você consegue usar e rodar vários algoritmos super pesados quando a gente por que que eu estou tocando até nisso porque quando a gente vai rodar local um algoritmo de visão computacional eu já cheguei a deixar um algoritmo rodando três dias na minha máquina da empresa assim porque não tinha o que fazer demorava muito e o pior é quando você deixava três dias rodando e aí quando terminava estava errado você tem que arrumar e tem que rodar de novo então enfim dá para usar já o Google Colab que tem ali disponibilizando para a gente máquinas fantásticas ali super poderosas que vai rodar o seu algoritmo muito mais rápido do que a sua máquina e antigamente enfim quando toda essa ideia de inteligência começou a gente não tinha isso e os próprios chatbots os chatbots eles não a ideia de chatbot não é uma coisa atual uma coisa que em 64 já existiu um chatbot que é o chatbot que chamava Elisa e ele conversava de forma automática imitando uma piscanalista e ele usava as respostas baseadas em palavras-chave e estrutura sintática aí é claro que ele era um chatbot que era uma coisa mais manual ali para escrever é um chatbot que não tinha tecnologia de hoje em dia mas a ideia e a própria execução do chatbot já existe há muito tempo e isso é legal a gente saber também e eu acho que foi isso muito obrigada a todo mundo aqui tem as minhas redes também para quem quiser mandar feedback ou fazer pergunta ou enfim qualquer coisa acho que é isso falei bastante falei uma hora eu sei que a gente conseguiu a palavra um pouquinho antes do Matheus eu falo muito falo muito muito obrigada espero que você tenha curtido aí obrigada pela presença por ter aceitado o convite o pessoal está curtindo aqui mandaram aqui algo de vibes parabéns obrigada é bem legal essa parte de inteligência artificial a gente usa bastante nos projetos e é legal entender todos esses conceitos que muitas vezes a gente não sabe o pessoal entender um pouco mais isso aí sair um pouco do técnico entender todos esses conceitos é bem interessante muito legal mesmo a palestra com certeza com certeza eu acho muito legal também legal bom pelo menos até agora não tem mais nenhuma dúvida pessoal aqui tem os contatos da Letícia se vocês quiserem depois encher ela de perguntas mandem perguntas para ela aqui tem um link o pessoal está agradecendo aqui é o Cristiano o Aloysio parabéns mesmo viu Letícia foi bastante conteúdo aí para a gente conseguir falar em uma hora foi muito legal e convido todo mundo também para assistir as demais palestras nos outros dias da semana a gente vai ter mais conteúdo falando também de algumas coisas de inteligência artificial e é isso pessoal hoje a gente encerra aqui com a Letícia o segundo dia do Data Engineers Conference espero que vocês tenham curtido essa live da Letícia também vai ficar gravada no canal depois Letícia se quiser subir eu te passo o link direitinho se quiser publicar em algum canal seu e o pessoal consegue assistir essa palestra novamente quem perdeu aí beleza quer dar mais uma arrecadinho aí Letícia beleza ah sobre tem uma pergunta ali uma sugestão olha eu cheguei eu cheguei a comentar eu acho que curso curso eu não vou indicar não que eu acho que é meio complicado indicar curso disso muito específico assim tem alguns que vocês podem achar lá na na Udeb etc que são cursos básicos que ensinam algumas coisas mas eu acho que um lugar muito legal para aprender na LP é no no Kaggle que eu comentei que é um lugar que tem muitas bases que tem muitos exemplos de código que tem enfim uma variedade incrível ali de coisas que é possível fazer dá para olhar também algumas algumas documentações assim por exemplo você já programa em Python que eu acho que facilita muito a NLP a gente pode fazer com outras outras linguagens também tem biblioteca no JavaScript etc mas o que é mais popular é o Python então dá para olhar algumas coisas que são possíveis fazer com o TensorFlow e tem muito exemplo e muito tutorial na documentação do TensorFlow tem outras várias outras bibliotecas do Python também tem o NLTK tem o Space que é muito legal também para estudar isso acho que é a melhor maneira qual o site mesmo Letícia que você falou do Kego Kego deixa eu ver coloca aqui no chat para o pessoal deixar salvo deixa eu mandar aqui peraí estou pegando aqui beleza o Iodemar que você colocou aqui vou deixar aqui o pessoal às vezes algumas pessoas não conhecem sim tem alguns cursinhos lá baratinhos de 20 reais que às vezes ajuda algumas coisas falta conceito alguma coisa assim mas acho que é legal ver eu mandei no chat não sei se foi mandei no chat acho que você mandou não sei se pega link de outras pessoas não entrou te mandei também no WhatsApp qualquer coisa beleza era isso que eu queria saber como que era a pronúncia é é bem legal assim tem base de dados em vários idiomas tem várias coisas então acho que é um lugar bem legal para estudar isso legal vou colocar o link aqui pessoal e a gol.com que ela comentou também bastante conteúdo o pessoal está agradecendo pela apresentação obrigada mais uma vez viu Letícia obrigada pessoal que esteve com a gente online até agora a gente vai encerrar o evento de hoje e amanhã tem mais às sete horas da noite obrigada gente boa noite tchau gente tchau tchau